Final de semana virou todo dia, segunda a segunda rodeado delas Fico pousado quer saber da vida, vê se disposa dá uma mierra Fala que sabe e não sabe de nada, o que eu passei ou minha caminhada Só interessa que não deixei falha, certo é o certo em todas as quebradas Evita essa mente quando o céu clareia, hoje no giro eu vou de meia meia Guarda o que eu vou mostrar desfarte, lente rubi, proteção contra os fraudes Bololo cantando e habilitando a mão, e os bicos sujos me julgam ladrão Não tive pai, não tive condição, mas tive minha mãe, minha motivação Te interesseiro assim, interessando, quanto na conta e quanto eu tô gastando Viu o cardápio e sabe que é caro, o gol de na mesa tá virando mato Pega Ciroc pra jogar pro alto, final da noite cê quer lá no quarto Caiu na rede e foi triste, se apegou em quem não devia Dormiu comigo e acordou assustada, pois não estava lá no outro dia Pedi o telefone 7070, e no outro dia 70 de novo Fuga na gata, marcha na boneca, que esse ano meu corre é em dobro Caiu na rede e foi triste, se apegou em quem não devia Dormiu comigo e acordou assustada, pois não estava lá no outro dia Pedi o telefone 7070, e no outro dia 70 de novo Fuga na gata, marcha na boneca, que esse ano meu corre é em dobro Fuga na gata, marcha na boneca, que esse ano o corre é em dobro Caralho, sua neca tá produzindo demais Final de semana virou todo dia, segunda a segunda rodeado delas Fico pousado, quer saber da vida, vê se disposa dá um homem erra Fala que sabe e não sabe de nada, o que eu passei ou minha caminhada Só interessa que não deixei falha, certo é o certo em todas as quebradas E vim testamente quando o céu clareia, hoje no giro eu vou de meia meia Guarda o que eu vou mostrar desforte, lente rubi, proteção contra os fraud Bololo cantando e habilita na mão, os bicos sujos me julgam ladrão Não tive pai, não tive condição, mas tive minha mãe, minha motivação De interesseira se interessando, conto na conta e conto eu tô gastando Viu o cardápio e sabe que é caro, o gol de na mesa tá virando mato Pega a Ciroc pra jogar pro alto, final da noite cê quer lá no quarto Caiu na rede, foi triste, se apegou em quem não devia Dormiu comigo e acordou assustada, pois não estava lá no outro dia Pedi o telefone 7070, e no outro dia 70 de novo Fuga na gata, marcha na boneca, que esse ano meu corre é em dobro Caiu na rede, foi triste, se apegou em quem não devia Dormiu comigo e acordou assustada, pois não estava lá no outro dia Pedi o telefone 7070, e no outro dia 70 de novo Fuga na gata, marcha na boneca, que esse ano meu corre é em dobro Fuga na gata, marcha na boneca, que esse ano o corre é em dobro Caralho, sua neca tá produzindo demais Pai, 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 pai Pai, pai, pai